Nós temos a volta do calendário da SEMEL, na área do futebol nós temos previstos os campeonatos que já iniciamos agora, o sub-11, sub-12, sub-15, a Copa SEMEL de futebol, a Copa Batom e o campeonato rural, na área do futebol. E nos ginásios de Teresina vai ter as escolinhas de futsal, de vôleibol, handball, basquete, tem a parte do atletismo, que vai ser no parque da cidade, e esse calendário já está sendo feito para ser publicado e ser disponibilizado para a população. Na área de construção nós temos agora, entregando na cidade, dois centros esportivos, que é o Planalto Uruguai e o Parentão, dois CEL, que é o Centro de Esporte Unificado, que é no Parque Estael e no Portal da Alegria, e nós temos para entregar agora, no outro mês, aquela quadra, um ginásio coberto do Planalto Ininga, um no Parque da Cidade e outro na Cerâmica Cil. O Parque Firmino Filho já está sendo, já está começando a construção já essa semana, então nós teremos aí seis ginásios cobertos para a cidade, além desse centro esportivo que a gente está entregando na cidade.